Olá Persona, sejam muito mais do que bem-vindas a esse vídeo. Vou ser bem sincero com vocês, eu fiquei muito relutante como que eu ia começar esse vídeo, porque ele vai ser um vídeo um pouquinho diferente, mas vai seguir na pegada do canal. E caso você tenha caído de paraquedas do meu último vídeo presentivo, eu tenho que falar um pouquinho sobre quem eu sou, porque naquele lá eu fui muito direto ao assunto. Eu sou o Ruivão, caso você não me conheça, essa é a Taverna, e eu sou um editor de vídeos pra internet. Edito vídeo pra vários criadores, tem vários vídeos que eu já editei passando na tela enquanto eu tô falando isso aqui. E assim, ao longo dessa jornada sendo editor de vídeo, nunca me considerei um cara profissional. Assim, eu comecei a me considerar profissional nos últimos tempos pra cá, digamos esse último ano, que foi quando eu completei meus 4 anos editando pra internet. E que ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender, mas que, né, nada que um passo de cada vez. E nesse meio tempo, aconteceu alguma coisa, uma coisa não, uma equipe aconteceu, que entrou na minha vida e me ajudou muito, ao mesmo tempo que me destruiu. Foi por conta dessa equipe, de tudo que aconteceu dentro dessa equipe, que eu tenho problemas hoje pra criar até pro meu próprio canal. Mas pra gente introduzir o assunto da maneira correta, vamos lá pro... pra aquele momento que eu achei que era o início do sonho. Meados de 2017, 2018, foi quando eu criei o meu canal e comecei a realmente tentar produzir algo no YouTube, só que sem saber absolutamente nada. Antes desses anos, o máximo de contato que eu tive com o PC foi o primeiro computador que minha mãe comprou, nas Casas Salvador. Você sabe de quem que eu tô falando, só não tô falando o nome da empresa. Tem aqueles computadores assim, de maravilhosa qualidade. Então, o máximo que eu conseguia fazer rodar no meu PC era o Movie Maker mesmo, e eu ficava brincando nele. E foi nessas de brincar com o Movie Maker, que foi aonde eu tive a ideia de criar o meu canal. Eu já tinha ideia há muito tempo, mas eu nunca tive acesso a um computador. Então, foi meio que dali que eu criei. Só que foi meio que em 2018 que eu comecei a realmente postar de verdade, querendo que o canal desse certo. E o que me fez lembrar isso foi uma postagem que eu fiz no Instagram, com o meu canal lá, que tinha alcançado 60 inscritos. Eu lembro disso como se fosse ontem. É bizarro ver a discrepância do meu canal agora do que era antes. Mas acho que isso foi necessário. E nessa entre época, eu produzi vários vídeos aqui pro canal de Gameplays, que eram super zoeira, digamos assim. E no meio desses vídeos, eu produzi um de Minecraft. Que o Minecraft tinha voltado no seu hype. Ou acho que na época que o Felipe Neto mesmo tava gravando. E eu falei, ah, por que não? E aí eu fui, gravei a gameplay, editei ela. Eu lembro de ter editado um negócio em menos de, sei lá, duas horas. E depois da postagem desse vídeo, eu lembro de ter chegado no meu Twitter, que eu usava bem pouco na época. Um cara chegou na minha DM, me oferecendo uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho variava entre eu ganhar, editar vídeos pra outras pessoas, variando entre 700 reais até 2.500 reais no mês. Acho que até 3.000, se eu não tô errado. Foi meio que daí que eu falei, tá, tá aí a oportunidade. Minha edição é boa. E foi no momento que eu entrei pra essa equipe de edição, que eu não vou colocar o nome, não vou acertar o nome em si, porque eu não tô afim de processo. E aí quando eu entrei, eu entrei no meio do mês e comecei a editar, tipo, dia sim, dia não. Então eu editava, recebia um vídeo na segunda, entregava ele na terça, recebia um quarta, entregava ele na quinta. E como eu editava muito rápido, e às vezes até rápido, até demais, o meu chefe começava a me entregar mais vídeos. Em menos de duas semanas, com cada vídeo custando 60 reais. Pra você que não conhece, isso é pouco. Assim, digamos, pelo esforço que eu fazia, terminei um mês com 700 reais, em duas semanas. Eu falei, caraca, tá aí. Os caras gostaram, eu editei rápido, eu tinha bastante dinheiro. Então foi aí que eu comecei a martelar, editando, sem parar. E nisso, conforme eu comecei a ganhar essa grana, eu falei, pronto, vambora, vamos martelar. E assim, digamos que tava tudo bem. Tava seguindo, assim, dentro da equipe, as coisas estavam funcionando bem, até chegar à primeira reunião. E foi aonde eu comecei a questionar mesmo se era ali que eu queria ficar. Eu lembro que quando a gente entrou na primeira reunião, eu entrei até apreensivo. Porque eu já tinha conversado com o meu chefe, né, separadamente. Mas eu não tinha entrado com todo mundo em carro pra gente conversar. E a reunião era simples. Todo mundo tava mutado. Aí a galera só respondia via chat do Discord. Enquanto o chefe tinha acesso total ao microfone pra falar com todo mundo. Eu lembro que nessa primeira reunião ele chegou e começou a gritar. Vocês lembram do Celbit? Lá em 2014, quando eu fazia as gameplays e o microfone estourava pra caralho. Ai, caralho! Era isso. Era o meu chefe, era o Celbit gritando. Mas não era o Celbit. Tanto que eu juro que eu saí tão mal da reunião, mas tão mal. E logo em seguida eu cheguei a conversar com o cara. Falei, cara, precisa mesmo você tratar as pessoas assim? E ele começava a gritar. Ele falou assim, vocês tão querendo me fuder? E aí eu falei, cara, não é possível. Esse cara acho que nunca lidou com pessoas. E aí o chefe da equipe. Eu falei assim, mano, alguma coisa tá de errado aqui, tá ligado? Mas tá bom. Lembro de tentar conversar várias vezes com ele nesse entre-tempo. Pra tentar falar, pô, não é assim que você fala com as pessoas. Se você acreditar que as pessoas, elas vão sair correndo, sabe? Aí ele fala, ah, não, mas aí as pessoas vão montar nas minhas costas. Vão querer fazer as coisas. Olha, eu posso dizer uma coisa muito clara. Ser humano é um lixo. Ser humano, quando ele quer ser o escorbuto da sociedade, ele consegue. Só que existem pessoas de boa índole. Óbvio, você não vai medir a índole da pessoa em meia dúzia de palavras. Só que assim, eu comecei a questionar se eu queria realmente ficar ali. Porque de todas as reuniões que eu já tive com chefes, em outros trabalhos com CLT e físico mesmo. Eu nunca tive alguém que na primeira reunião começou a gritar com todo mundo. Vão maluco. Como se, sei lá, eu tivesse matado a mãe do cara ali e ele tava gritando, sabe? Mas isso correu. Alguns meses depois, nessa maratona maluca de começar a editar vídeo muito rápido. Ele percebeu que eu tava entregando os vídeos bem rápido. A galera tava gostando da edição. Então, aí falou, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar pra você pra editar dois vídeos por dia. O que você acha? Eu quero me matar. Você pode perguntar pra qualquer editor que você pensar, que você conheceu, que você já ouviu falar sobre esse assunto. Pergunta pra ele se é gostoso editar mais de um vídeo por dia. Só que é tipo assim, dois vídeos todos os dias, de segunda a sábado. Se você só multiplicar isso, dá fácil mais de 40 vídeos em um mês. E vai pro meu salário, não compensava esse estresse tudo. Inclusive, foi praticamente um mês, né? Que eu fiz essa maratona de editar dois vídeos. Que era um vídeo de manhã e um vídeo à tarde. Mas depois disso, ele percebeu que as coisas estavam começando a ficar um pouco malucas. E eu meio que comecei a sentir, né? Que as coisas estavam um pouco malucas. Até porque eu nunca tinha editado tanto na minha vida. E cheguei a conversar. Falei, pô, mano, vamos diminuir isso aí. Aí ele falou, não, tá bom. Aí ele colocou um editor pra fazer esse processo de vídeo de manhã só. E fechou esse assunto. Até que uma semana depois disso, ele chegou pra mim e falou. Pô, dá pra gente diminuir esse negócio de você editar um vídeo um dia. E depois entregar no outro, né? Dá pra você entregar no mesmo dia, não dá não? Aí eu disse, tá. Porque eu sou um idiota. E aí depois, e também por medo, né? Porque eu fazia nem meses que eu tava na equipe. Eu queria continuar ali. Era uma grana que tava chegando num momento que eu tava muito fodido. Então, obviamente eu ia continuar. Só que eu fiz a pior escolha possível. Porque o prazo começou a diminuir. A cobrança ficou maior. Eles queriam a mesma qualidade. Só que com menos tempo. E cada vez menos tempo. E aí começou um pesadelo. Porque nos primeiros meses foi tranquilo editar. Tipo, nessa velocidade. Só que eu não tinha folga. Ou seja, eu fazia esse processo de editar um vídeo por dia. De segunda a domingo. Sem parar. Sem parar um segundo. Então, às vezes eu editava de madrugada. Às vezes eu dormia olhando pro PC renderizar. Às vezes eu comecei a perder coisas. Eu comecei a perder peças. Eu comecei a perder eventos de família. E o negócio foi começando a piorar, a piorar. Até a gente chegar em 2020. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Muita coisa aconteceu. Fora a minha família não tá respeitando os protocolos. O Covid. Coisas do gênero. E continuando dando festa. E eu começando a ficar maluco. Porque tinha um vírus maluco querendo matar todo mundo. E minha família tava cagando e andando pra situação. Eu editando igual um maluco. Ficando cada dia mais enlouquecendo. Porque eu falei. Meu Deus, o vídeo vai atrasar. Se ele atrasar, eu vou ter desconto no meu salário. E aí comecei a ficar paranoico. Aí cada vez mais. Era mais cobrança. E aí eu tentava conversar com a minha família. Minha família não dava atenção. Tá ligado? Simplesmente ignorava tudo que acontecia. Eu comecei a ficar maluco. Eu falei. Não é possível. As pessoas parecem que tão ignorando. Que esse bagulho existe. E aí foi onde eu tomei a decisão mais sensata. Ao mesmo tempo meio tonta. Que foi sair de casa no meio dessa pandemia. Eu fui morar com ela na república onde ela morava. Porque a república só tava ela morando lá. Por lá eu fiquei quase um ano editando numa carteira. Sabe aquelas carteiras de escola? Ela é minúscula. Tenta imaginar uma carteira com mouse e teclado. Os dois monitores espremidos. Porque na época eu tinha os dois monitores. Mas eles estavam tipo assim colados um no outro espremido. E do lado da cama. Tenta imaginar isso. A merda que foi. E detalhe. Nesse strafe de um vídeo por dia. E nisso. Com tudo isso acontecendo. Não tem célebre. Aguente. E meu cérebro começou a pifar. E eu comecei a entrar com tratamento médico. Psicólogo. Psiquiatra. Remédios controlados. Pra tentar manter essa progressão. Tenta imaginar. O que é você tentar dormir todo dia. Com dor de cabeça. E acordar com dor de cabeça. Você tem uma enxaqueca. Você acorda com a enxaqueca. E dorme com a enxaqueca. Todo dia. E ela não para. Você pode tomar um, dois remédios. Três remédios. E nada faz essa dor de cabeça ir embora. Essa dor de cabeça parece que ela vem martelando. O tempo todo a sua cabeça. E aí. Você pensa. Porra. É só você chegar e falar com o teu chefe. Não é possível que o cara não vai dar atenção pra isso. Bom. Eu tentei. Nesse tempo. Não foi uma. Não foi duas. Foi. Várias. Vezes. Tentar conversar com ele. Mas. Aparentemente. Ele sumiu da equipe. Ele sumiu. Ele deu uma sumida. Quase um ano. Durante essa pandemia. Pra do nada. Quase no fim do ano. Ele voltar. Marcar uma reunião. E parecia outra pessoa. Se intitulando. Um nômade digital. Sabe. Aliás. Um nômade. Que não podia ficar parado no mesmo lugar. E voltando com um papo de coach. Parecia que. Queria que eu. Entrasse no esquema de pirâmide. Sabe. Querendo que todo mundo ficasse milionário. E tal. Mas. Ter dinheiro é bom. Mas. Eu. Do jeito que ele tava falando. Parecia que ele fosse. Não. Vem comigo. Vambora. Vamos ser milionário. Vem trabalhar comigo. Entregue a sua alma. Foi quase isso. Cara. Ele tentou comprar todo mundo. Com uma conversa. De que. Não. Fica comigo. Vambora. A gente vai conseguir longe. A gente vai conseguir grana. Vocês vão crescer. Vocês vão conseguir alcançar seus sonhos. Sabe. Depois de um ano. Sumido da equipe. Do nada. Vou estar assim. Parecia que nada aconteceu nesse meio tempo. E fora que nesse tempo que ele tava fora. Quem cuidou da equipe. Foi os dois secretários dele. Que de novo. Não vou citar os nomes deles aqui. Eles não merecem. São pessoas incríveis. Que não tinham culpa nenhuma do que estavam ali. Eles eram literalmente funcionários. Trabalhando por um cara que. Parecia que. Se importava muito com o que tava fazendo. Mas aparentemente não se importava. E assim. Nesse strafe de ficar editando igual um maluco. Sem parar. Não sair da frente do computador. Ficar praticamente vivendo a minha vida. Na frente do computador. Não me deu só problemas psicológicos. Me deram problemas físicos. Eu quase dobrei o meu peso. Porque eu pesava tipo. 85 quilos. Quando eu tava em. No início ali. Cheguei um momento que eu tava pesando 130 quilos. Hoje atualmente. Com uma dieta um pouco mais regrada. Eu consegui diminuir esse peso. Eu ainda tô tentando diminuir isso. Mas tá difícil. Tá bem difícil. E outro problema. Que assim. Foi ocasionado 100% desse tempo. Que foi isso aqui. Agora eu tenho que usar óculos. A minha visão ficou tão destruída. Por conta desse meio tempo. De trabalhando com essas coisas. Que o próprio médico me disse. Que isso foi agravado. Devido ao tempo. Que eu fiquei na frente do computador. E aí você tenta imaginar. Pô. Esse cara agora que ele voltou. Você vai conseguir conversar com ele né. Ele não vai. Simplesmente te ignorar. Pois é. Ele ignorou. E assim como o Bleep. O perigo foi do estalo. Que eu senti. Que era hora de correr dali. Na verdade já era hora de muito tempo. Mas ali foi onde eu senti. Que eu tinha que sair correndo dali. O mais rápido possível. Porque foi num fatídico dia. Que eu já tava morando onde eu tô morando hoje. Pra quem conhece das lives. Eu tenho um gato. O Simba. E a gente adotou ele. Praticamente com um mês. Que a gente tava morando aqui. E uns dois meses depois. Um pouco mais longe disso. Que a gente adotou ele. Já tava aqui. As coisas estavam entre aças. Começando a melhorar. E ficando um pouco mais tranquilo. Com a minha cabeça. O Simba sumiu. Por um dia inteiro. Eu falei. Ah, ele deve ter dado uma volta. Tem vários gatos que ficam aqui na rua. Mas às vezes ele tava conversando. Até porque ele era um gato de rua. E ele foi tirado da rua. A gente só adotou ele. Até que num dia. Ironicamente chuvoso. Parece muito cena de filme. Mas realmente foi. Eu tava saindo. Pra comprar um remédio. Pra minha namorada. Que tava passando mal. Chego no portão. E lá está o Simba. Todo ensanguentado. E machucado. No susto. O único reflexo que eu tive foi pegar ele. Levar pra dentro de casa. Colocar ele na mochila que a gente tinha aqui. Que é aquela mochila pra carregar gato. Que ela tem uns furinhos. Saí de casa correndo. Procurando um hospital. Pra ver o que aconteceu com ele. E aí. A médica falou. Ele tá muito agitado. A gente não consegue parar ele. Eu vou precisar anestesiar ele. E como ele não tinha plano médico. Nem nada. A gente teve que pagar na hora. Eu só tinha 200 reais na minha carteira. E foi exatamente. Os 200 da anestesia. Eu paguei. E a gente descobriu que ele praticamente foi. Abusado. Ai cara. Nossa. Lembrar disso me dá um treco. Olha. Na época. Eu sou muito grato. A todas as pessoas que ajudaram. Porque eu não tinha saída. Ele tinha que tomar muito remédio. A gente tinha que ter um puta cuidado com ele. E a gente não tinha nada. Literalmente nada. E os meus últimos 200 reais. E eu tive que gastar. Tipo. Com ele. Porque eu não tinha mais de onde tirar dinheiro. Graças ao. As pessoas. Que eu. Nossa senhora. Eu não sei como. Eu posso agradecer essas pessoas. Eu conheço a cara de cada uma. Que me ajudou na época. E o que aconteceu isso com o Simba. Mas agora vamos pra parte. Que envolve a equipe. Porque. Essas pessoas. Essa foi a parte boa. Porque elas ajudaram. A um negócio não ser extremamente horroroso. Diferente do meu chefe. E no momento que eu contei pra ele. Do que aconteceu. Ele veio puxar uma calça. Sozinha comigo. Depois de muito tempo. Só que tipo. Ele falou. Nem 5 minutos. Sobre o que aconteceu. Ele falou. Me conta o que aconteceu. Eu contei. Além de duvidar ainda também. Inclusive. Eu tenho fotos e coisas da época. Que aconteceram com o Simba. Eu mostrei. Mesmo assim. Ele não acreditou. Porque. Ai meu Deus. Tem pessoas que tem problemas. Eu acho. E aí depois disso. Eu juro pra vocês. Menos de 5 minutos depois. Que eu falei do Simba. Às vezes ele falar alguma coisa. Não. Fica de boa por aí e tal. Ele começou a falar. De contratação na equipe. E que. A equipe. A equipe tava crescendo. Assim. Logo em seguida. Sem dar tempo. Sabe. Sabe quando a pessoa corta seu assunto. Pra falar uma coisa que ela queria falar. Ele não me puxou uma calma. Pra conversar comigo sobre o Simba. Eles literalmente. Veio conversar comigo. Sobre uma coisa que ele tinha interesse. E não sobre. O que aconteceu comigo. Foi aí que eu senti um. Estalo. Tá. Tá na hora de correr daqui. E depois de alguns longos meses. Pensando. Calculando. E conversando com. Um criador. Que eu não vou citar ele aqui. Mas ele sabe muito bem quem que é. Me ajudou muito. Nessa saída. Fechei um negócio com ele. Um contrato. E pulei fora. Foi ali. Que eu comecei a ver uma luz. Tipo. Literalmente. Na saída dessa equipe. É um pouco engraçado. De eu citar essa época. Porque foi um. Um puta baque. Tenta imaginar que. Quando eu fechei esse contrato. E eu saí da equipe. Eu achei que eu ia me sentir extremamente mal. Porque tinha vídeos que eu tinha editado. E que detalhe. Eu não fui pago. Na hora que eu saí. Eu juro que eu ia me sentir mal. Porque eu achei que os meus vídeos. Que não tinham sido editados. Iam cair nas costas. Dos outros editores. Que tinham ficado na equipe. Eu falei. Pô. Infelizmente. Isso vai ser consequência. Infelizmente. Eu não posso fazer muita coisa. E vai ser consequência. Dessa saída. Eu não posso fazer muita coisa. E depois dessa saída. Eu juro pra vocês. Que eu nunca me senti tão bem. Meses. Parecia que eu tinha tirado um. Bloco de concreto. Do meio da minha cabeça. Começado a dormir. Sem peso nenhum. Tem dor de cabeça. A equipe chegou a me traumatizar tanto. Eu juro pra vocês. Que se eu. Antigamente. Eu não conseguia deixar o Discord. Fora do. Ocupado. Ocupado é o único jeito. Que não chega notificação nenhuma. E não faz o som dele. Chegou uma época. Que eu era obrigado a deixar no Ocupado. Porque se eu ouvisse o som. De notificação do Discord. Eu achava que era trabalho. E eu começava a entrar. Pra estar em estado de choque. Ou teremia. Eu queria fechar. E desligar o computador. Não queria mais ficar no PC. Vocês viram em nível de maluquice. O que o negócio tava chegando. E de novo. Eu nunca me senti tão bem. Na vida. Depois disso. Porque foi como se eu tivesse me livrado. De tudo. Toda essa merda. Todo esse peso. Essa angústia. De ter que ficar entregando o trabalho rápido. De não ter que ficar. Tendo amor pelo meu trabalho. Porque a primeira vez que eu editei alguma coisa. Foi porque eu tava gostando do que eu tava fazendo. Porque eu tava começando a amar uma profissão. Eu não achei que ia me tornar realmente a minha profissão. E virou a minha profissão. Foi isso que é algo que eu gosto. Que eu amo até hoje. Eu tenho um certo. Uma certa paixão por edição. Não é à toa que hoje. Quando eu assisto qualquer coisa. Seja filme, série. Eu começo a analisar cada pedacinho. Sabe? Pra ver se eu consigo pegar uma coisinha aqui. Um timing aqui. Uma referência aqui. Um efeito sonoro aqui. Uma música aqui. E o negócio é gostoso. E vai fermentando assim. Dentro de mim. Uma ideia. Minha cabeça começou a voltar a funcionar de novo. Só que. Tinha outra coisa que eu acabei deixando pra trás. E foi o meu canal. Nesse entretempo que. Eu tava dentro da equipe. O meu canal ficou praticamente vazio. Sem vídeo nenhum. E na época que eu tava saindo. Dá pra perceber essa entre época que eu tava saindo. Porque eu produzi alguns vídeos. Porque eu queria voltar com o meu canal. Eu queria fazer ele voltar a funcionar de novo. Só que eu tava perdido. Mais uma vez. Sem saber o que fazer. E foi aí que. Aos poucos. Me reencontrando. Sabendo. O que eu tava fazendo. Eu tentei reerguer meu canal de novo. Tentando postar os conteúdos que eu queria fazer. É tipo assim. Se eu quero produzir isso aqui. Eu vou produzir isso aqui. Mas assim. Pra quem produz pro YouTube. Sabe. Infelizmente. Não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam. E cada vez mais que você vai produzir pro YouTube. Você tem que saber o que você tá produzindo. Você não pode só sair criando conteúdo. E postando qualquer coisa. Só que na época. Como eu tava meio foda-se. Eu só queria postar as coisas. Queria manter as coisas funcionando. E eu comecei a perder a identidade. Até no momento que. Eu fui refazendo. O que eu realmente queria fazer. Que foi os últimos vídeos. E até chegar no vídeo do Resident Evil. E foi meio que ali que eu enxerguei o norte. Pra onde eu tava indo. E eu falei. Tá. Então é o momento. Da taverna. Se fragmentar. Algumas pessoas me chamaram de louco. Porque eu falei. Nossa. Você vai fragmentar. Você vai criar outro canal. E vai separar os dois conteúdos. Sim. Eu. Assim funcionou melhor na minha cabeça. E essa ideia não veio. Simplesmente. Depois de pensar. Dois, cinco minutos. Essa ideia tá sendo fermentada. Já faz mais de meses. Que eu tô pensando nela. Porque eu quero trazer os conteúdos meus de live. De cortes. Se cortes não né. Eu desse termo corte de live. Eu queria só. Trazer os games que eu jogo em live. Só que editados. Pra um canal bonitinho. Só isso. E criar um canal de games. Um canal dedicado. Ao que eu jogo em live. Editado. Pra virar um conteúdo. E com isso. Eu criei a taverna dos games. Que vai ser esse recanto. Onde eu vou editar vídeos de gameplay. Às vezes até uns shorts de gameplay. Pra postar no canal. E deixar lá como coisas que eu gosto. Sabe. Vai ser um canal que eu vou postar. Entre aspas. Não vou falar sem compromisso. Porque pelo menos um. Dois vídeos lá. Vai ter por semana. Ou mais. Vai depender do que eu jogar em live. E também. Vai ser conteúdos que eu quero produzir. Por exemplo. Agora eu posso simplesmente dar um rec. Aqui pra gravar um jogo. Editar. E postar lá. Uma coisa que eu não tinha opção. Antes do meu canal principal. Porque as coisas começavam. Não funcionar lá. Tipo. Toda vez que eu postava uma review. O vídeo ia super bem. E agora. Quando eu postava uma gameplay. O negócio despencava. Eu não sei o porquê. E aí. Quando eu postei o vídeo do Project Filmes. Eu percebi que é isso mesmo. Então pra vocês entenderem. A fragmentação da taverna. Não foi à toa. Foi justamente porque. Eu queria produzir mais. Só que não no mesmo lugar. Porque. Não é assim que o YouTube funciona. E ele não se ajuda. Então. A taverna vai ficar para os conteúdos de review. E os outros séries que eu tenho. Que é o Desventura nos Games. Project Filmes. Project Games. E o TDR Fast Review. Cada um com a sua representação. Sendo o Project Games. Teriam reviews bem mais editadas. E até vídeos. Sobre temas de jogos. Só que bem mais amplos. Do que só uma simples review. O TDR Fast Review. Que aí é uma review. Sobre um jogo que eu estou jogando no momento. Ou um jogo que eu só quero fazer uma review mesmo. O Desventura nos Games. Eu recanto de procurar jogos estranhos pela internet. Jogar ele por meia hora. Ou um pouco mais. E trazer um vídeo para vocês. Too much funny. E o Project Filmes. Que é sobre séries e filmes de jogos zoados. Eu já estou com uma ideia na cabeça. Eu fiz essa cara. Porque eu estou com uma ideia na cabeça. Para um vídeo para lá. Quando sair. Vocês. Nossa. Vai doer tanto na hora que você sair. Meu Deus do céu. Porque é um vídeo muito bom. Ao mesmo tempo que é uma ideia muito idiota. Porém. Eu acho que vocês vão gostar. Enquanto a taverna dos games vai ficar com gameplays. E jogos que eu comprar e falar assim. Tá. Isso aqui não dá um Desventura. Isso aqui não dá nada. Mas é uma gameplay. Eu quero editar e postar. Eu vou editar e postar por lá. Então se você quiser acompanhar. O link vai estar no primeiro comentário fixado. E agora eu queria dar uma menção honrosa. E agradecimento a algumas pessoas. Porque eu acho que eu só evoluí. O que eu evoluí. E eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Por conta de trabalhos e outras coisas que eu fiz com essas pessoas. Mesmo as vezes elas nem sabendo. E sendo dentro da própria equipe. Então eu devo alguns agradecimentos. O primeiro que eu vou agradecer. Obviamente ao RC. Né. Grande RC Games BR. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer um canal de LED. Que postou uma gameplay de LED for Dead. Pelo recomendado do YouTube. Uma coisa que eu nunca entro para ver. Normalmente eu vou direto em inscrição. Lembro muito de ter entrado. E visse a thumb e falado. Tá. Deixa eu assistir isso aqui. E eu falei. Nossa. Eu lembro de ter assistido esse vídeo. Chorei de rir. E aí. Com o tempo. Eu falando em potencial. Ele mesmo decidiu fazer um potencial. Igual aquele do Digo. Eu falei. Tá. Vou me inscrever nisso aqui. Vamos ver se dá bom. Me inscrevi. E do nada. No meio do domingo. Assim que o vídeo dele saiu. Inclusive um vídeo de 1 hora e 40. Car... E aí. 3 F. Que for esse moleque. Porque 1 hora e 40. E não é só simplesmente 1 hora e 40. Apresentando as coisas. É 1 hora e 40. Editadinho. Mastigadinho. Tudo bonitinho para vocês. Então vocês. Faz favor de ir lá no vídeo do cara. Tá no link do comentário fixado. Tá. E aí pessoas. Esse então foi o edição.doc. Espero que vocês tenham gostado. E espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo. Mas eu acho que ele ficou. Se você assistiu até aqui. Muito obrigado por ter assistido. Praticamente é o rumo esse. Que a taverna vai tomar agora. E eu queria fazer esses agradecimentos. Porque merecem. Então. Lembrando coisas do YouTube. Lembra de deixar o like. Se inscrever. Comentar alguma coisa que você achou legal aí embaixo. Lembra de clicar no sino. E ver se as notificações estão todas. Porque o YouTube muda isso o tempo todo. E as vezes você tá inscrito aqui no canal. E nem vê que tá saindo vídeo. É por causa da cineta. Então olha o sino. E vê se você tá. Tira do personalizado. Coloca em todas. E você vai receber todas as notificações aqui do canal. Bom. Aqui quem falou com vocês foi o Ruivão. Esse foi a primeira e última edição do edição.doc. E eu espero vocês no próximo vídeo. Que com certeza não vai demorar muito pra sair. Agora eu tenho pra onde correr. Nossa. Essa frase ficou horrível. Que com certeza não vai demorar muito pra sair.